A Caixa Econômica Federal inaugurou na última sexta-feira mais uma agência na cidade de Parnaíba. A unidade fica situada em área populosa nas proximidades da Avenida Pinheiro Machado e faz parte do plano de expansão nacional. Essa é a 16ª agência que nós estamos inaugurando no Piauí nesses últimos dois anos. É importante frisar que no entorno de Parnaíba a Caixa já inaugurou também a agência de Cocal, a agência de Luiz Correia. Estamos executando esse plano de expansão em todo o Estado, o que não dizer também em todo o Brasil. E no Brasil inteiro a Caixa já inaugurou de 2011 para cá mais de 670 novas agências. A Caixa está abrindo ali duas agências por dia e essa expansão ela segue até 2015 quando a Caixa quer dobrar o número de agências da sua rede. A implantação da nova agência deve facilitar o acesso a serviços bancários, de crédito e também a programas do governo federal, além de reduzir a superlotação na agência do centro da cidade. Um grande desafio, principalmente por Parnaíba ser uma cidade muito grande e que precisava já de uma nova agência da Caixa. Então a gente está vindo com esse propósito de melhorar o atendimento, de dar um atendimento excelente, o atendimento que a população de Parnaíba precisa. A solenidade de inauguração da agência denominada Delta do Parnaíba contou com a presença de bancários, políticos e empresários, tendo o desenlace simbólico da fita e o descerramento da placa. A Caixa faz um investimento importante em Parnaíba. Esse investimento é um investimento numa área aqui comercialmente muito ativa, que é a Avenida Pinheiro Machado. É uma agência que fica muito centralizada, porque logo aqui nós temos muito perto o bairro Freigino, bairro Piauí, bairro Rodoviária, aqui o conjunto Igarassu bem próximo. Então, assim a gente vê a possibilidade da nossa população ter um acesso aos serviços da Caixa sem precisar ir ao centro da cidade, lá na Praça da Graça, que é a agência tradicional da Caixa Econômica. Ficamos felizes porque Parnaíba está crescendo, são novas agências abrindo e só se abre agência bancária em cidade que está crescendo, sinônimo de crescimento na cidade de Parnaíba. Onde a Caixa chega, não temos dúvida que isso aquece o mercado. E Parnaíba, que nós já temos Caixa Econômica, mas é uma cidade que cresce de forma vertiginosa e precisamos de mais unidades para que a gente possa ter a Caixa mais perto do comerciante, mais perto da sociedade, as pessoas que queiram fazer o seu depósito, queiram fazer o seu financiamento de casa, queiram discutir tantos programas que a Caixa oferece para a sociedade. A princípio, a nova agência terá apenas nove funcionários, mas a expectativa é que a Caixa Econômica Federal convoque aprovados no último concurso público. O local estará aberto ao público a partir desta segunda-feira, em horário de expediente bancário. Já os terminários de autoatendimento vão funcionar das seis da manhã às dez da noite, servindo como um canal alternativo para saques, depósitos e pagamentos de contas.